A cobra vai fumar. Sim, a cobra vai fumar. A cobra já está começando a fumar agora. Você sabe como surgiu a expressão, a cobra vai fumar? Sabe? Parabéns. Não sabe? Parabéns. Vai ter a chance de saber agora por que a cobra vai fumar. Então a cobra já está começando a fumar nesse vídeo. Gente, há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, lá no Amazonas, quando um índio resolveu dar um cigarro para uma cobra fumar e... Não, 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 não. Pera aí. Não foi nada disso. A verdadeira história foi que durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao fato de o Brasil manter-se neutro, não entrar na guerra, muita gente dizia que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. A televisão, a televisão não, porque na época não existia no Brasil. Os rádios e os meios de comunicações noticiavam essas coisas e falavam também, junto com o povo que também falava, junto com o povo que também falava, que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas o tempo foi passando e submarinos alemães e italianos afundaram alguns navios mercantes do Brasil. Então houve grande revolta popular, pessoas querendo que o Brasil tomasse um rumo, que entrasse na guerra. Então foi aí que o Brasil entrou na guerra. Então, aí, como diziam que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, o Brasil entrou na guerra. E sabe o que aconteceu na guerra? Ah, isso mesmo, a cobra estava fumando lá. Então, a cobra fumou, porque o Brasil entrou na guerra, mandou 25 mil soldados para a guerra, foi aliado dos Estados Unidos, morreu centenas, mais de mil, nem sei quantos que morreu de brasileiros. Mas, enfim, o Brasil entrou na guerra e era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou na guerra, a cobra fumou. Então, minha gente, quando vocês lembrarem ou falarem essa frase, a cobra vai fumar, lembre-se, o Brasil entrou na guerra e assim surgiu o ditado ou a expressão a cobra vai fumar. Obrigado.